E aqui o creme não é o creme, se tu não deve não treme Eu tô cansado de caô E vacilão aqui não anda, então não venha que manda Favela é lugar de paz, alegria, paz Criança e dá licença a autoridade Não merece a igualdade, toda essa falsidade Me mata, e na TV só tem maldade Falando das comunidades, foi bandido de verdade Rouba de terno e gravata E assim, o mundo vai se acabando E aí, criança se revoltando, olha só Menor já sabe traficar Mata, rouba, aí não dá A ganância tá aí, nego só quer pedir Quem tem não quer dividir Tá feio, então para por aí Tá ruim até pra dormir, e dá vergonha de exar E coloca Deus no meio E nego cai no estresse Diz que faz, acontece Na intenção da maldade E faz É, age inconsciente Mata gente inocente Quando para pra pensar Ninguém já é tarde demais A solução é a fé Nessa vida rigorosa E hoje até MC É profissão perigosa Às vezes cai na lembrança Chega dá um arrepio No final em cima do palco É filme que em geral já viu Então para pra pensar Escuta o papo que eu mando Nada passa batido Lá em cima tem gente olhando a gente Pranto que cola e ninguém nasceu pra ser mente No final em cima do palco Proverá eternamente assim O mundo vai se acabando E aí Criança se revoltando Olha só Menor já sabe traficar Mata, roubar Aí não dá A ganância tá aí Nego só quer pedir Quem tem não quer dividir Oh, então para por aí Tá ruim até pra dormir E dá vergonha de rezar E coloca Deus no meio E aí Que SP Tu tá igual chuva meu parceiro Tá pingando em todas as quebradas mesmo hein